o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas, nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aquele que me guarda, ele não cochila, não dorme pai, eu oro por cada um desses meus irmãos eu os abençoo, pai amado, com o poder criativo do teu Espírito Santo que traz à existência as coisas que não são como se já fossem, pai nós chamamos coisas novas nós chamamos saúde nós chamamos fortalecimento ao fraco nós chamamos força ao cansado nós chamamos multiplicação de força, aquele que não tem nenhum vigor nós chamamos pra cada um desses minutos nós chamamos trusted nós chamamosшего essa situação de seu autoconhecimento ao fraco